E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf e esse é o podcast Investidor de Relacionamento. Eu sou Relações Públicas de Formação e Empreendedor de Profissão. Já fiz muitos negócios que deram muito certo e outros nem tanto. Atualmente, eu lidero a Alf Negócios Criativos, uma empresa que faz negócios criativos. Não importa em qual mercado a gente vai atuar, a gente sempre traz muita criatividade e eu faço tudo isso sempre baseado em relacionamento. Aliás, eu sou um apaixonado por relacionamento e esse é, sem dúvida, o maior ativo da minha vida profissional. E por isso, eu decidi criar esse podcast, um espaço para a gente conversar sobre como usar os relacionamentos de forma estratégica. Esse é o episódio número 1 e está no ar o Invista em Relacionamento by Experiência. Eu estou muito feliz, muito feliz. Esse é um dia muito feliz na minha vida. Porque eu estou tirando mais um projeto do papel. Palmas para quem? Para mim mesmo. Palmas para mim mesmo. Antes de tudo, eu preciso dar duas explicações. Por que você está aí olhando para a câmera? Eu estou com papel, estou de fone, estou virado para cá. Porque este é um podcast. Um podcast é feito para ouvir, mas ao mesmo tempo, por mais que ele seja feito para ouvir, eu estou conversando com as pessoas que estão assistindo ele no YouTube, porque também é uma plataforma que a gente pode consumir conteúdo. Então, eu resolvi gravar ele em vídeo. Vocês me desculpem que eu não vou estar sempre olhando para o vídeo. Às vezes eu vou estar lendo, porque assim são os bastidores de um podcast de verdade. E esse é um podcast sobre a vida real. Mas você pode ouvir esse podcast nas plataformas digitais e também pode ouvir e assistir aqui no YouTube. Já expliquei por que eu vou fazer um podcast de relacionamento, já expliquei por que eu estou gravando e agora eu quero explicar por que na introdução desse podcast eu falei By Experiência. Você deve estar se perguntando o que é a experiência. Eu conto para você. Antes de tudo, já segue a minha dica aí. Segue os caras lá, arroba Experiência no Instagram. Arroba Experiência no Facebook e também Experiência.com.br é o site. A Experiência que é uma empresa de conteúdo que inspira, desenvolve e transforma. Que maravilhoso esse slogan. Na verdade, eu estou com a experiência faz muito tempo já. Ela é que faz a gestão da minha carreira como criador de conteúdo, desde a parte das palestras, a produção desse podcast, o talk show que eu tenho com o Muricy e com o Denilson. Se vocês não sabem sobre isso, eu vou contar nos próximos episódios. Então a experiência é uma empresa de conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão curtir muita coisa legal seguindo os caras por lá e também eu vou falar bastante deles aqui. Mas enfim, por que eu resolvi fazer um podcast? Acho que isso é super importante. Esse é um episódio de alinhamento de expectativas. Então ele não é o formato que vai ser os próximos podcasts. Ele tem um formato que você vai descobrir no episódio 2, que vai rolar na próxima semana. Mas hoje você vai entender um pouquinho de como eu cheguei. Então eu quase que chamaria ele de o episódio 0. Porém não vou chamar de episódio 0, senão vai ficar muito confuso a nossa contagem. Por isso ele é o episódio 1. A grande questão é, eu acredito muito nesse formato de podcast. Acho que se você está ouvindo ele, agora eu estou gravando ele em outubro de 2019. Você pode estar ouvindo ele em qualquer ano, em qualquer mês. E aí, para mim, é a grande sacada do podcast. É um conteúdo que ele fica perpetuado. O rádio, que é outro veículo que eu sou apaixonado, o rádio tem um déficit. Não sei se é um problema e tal. É uma característica. O rádio passa. Ele é ao vivo e ele passa. A gente não consegue. Quantos programas de rádio não deveriam ter ficado eternizados para a história? Quantas entrevistas em rádio não poderiam ter ficado eternizados para a história? E eu acho que o podcast tem isso. O podcast fica eternizado nas plataformas digitais, no YouTube. Não importa muito qual canal. Ele vai ficar eternizado. E isso é muito importante. E, aliás, eu sou um grande fã de rádio. E talvez não. Com certeza a maioria de vocês que estão ouvindo esse podcast aqui não me conhecem. Ou os que me conhecem também talvez não lembrem. Mas eu tive um programa de rádio já. E, cara, foi um ensinamento muito grande. Foi muito legal. Isso foi lá em 2010, em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. Eu acho que isso vocês vão descobrir, né, aos poucos aqui, ouvindo esse podcast. Porque eu vou soltar vários bás e várias palavras que talvez vocês não entendam. Porque gaúcho, ele acha que fala uma língua que é português. Mas não é, tá? A gente fala uma outra língua. E a gente fica muito atucanado com isso. Então, todos vocês que não são no Rio Grande do Sul, nesse momento, podem pesquisar aí o que é atucanado. E vocês vão compreender. Mas, enfim, eu fiz rádio já. Foi em 2010. Eu tive um programa na Rádio Guaíba. É uma rádio muito tradicional lá de Porto Alegre. Uma das rádios mais antigas de Porto Alegre. É uma rádio de jornalismo e uma rádio de esportes. E eu fui introduzido para fazer um programa jovem nessa rádio. O programa se chamava It's Mais. Esse programa era um programa diário e ao vivo de duas horas. Ele era de segunda a sexta, das 10h à meia-noite. Eu tive alguns parceiros nele. A minha primeira parceira foi a Marcela Punk. Que se tiveram ouvindo esse podcast, um grande beijo para a Marcela. Que me ensinou muito sobre rádio. E foi uma experiência muito legal porque rádio é ao vivo, né? Então, rádio te força a ter uma dinâmica muito rápida. E me ensinou demais. Sempre fui um apaixonado por rádio e depois eu acabei saindo do jornalismo. E aí fiquei muitos anos e agora estou voltando aqui com esse podcast. Por isso, eu estou muito feliz. E outro motivo que é importante, além de acreditar em podcast, além de acreditar que o assunto relacionamento precisa ser mais conversado, tem algo que eu sempre falo nas minhas palestras, que é conhecimento tem mais valor quando é compartilhado. Então, esse podcast também é uma forma de eu compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido. Eu me considero um cara de muita sorte porque eu estou conectado com muita gente inteligente. Eu estou conectado com muita gente interessante. E eu aprendo quase todos os dias alguma coisa nova. E eu tenho, por conta do meu trabalho, que eu vou contar um pouquinho mais aqui do que eu faço, eu acabo vivendo muitas coisas diferentes. Daqui a alguns episódios eu vou contar como eu abri uma empresa na China. E isso é muito louco, né? Poder contar um pouco das minhas experiências na China. Até três anos atrás, eu nunca pensei em ir para a China na minha vida. E hoje, em outubro de 2009, eu já fui seis vezes para a China. Inclusive agora, em agosto, eu acabei de ir para lá. Estou super feliz porque a China está vivendo um grande momento, está sendo cada vez mais falada. E poder assistir isso de perto, quando eu vou para lá, é muito legal. Então, esse também é um espaço de eu compartilhar mais. Eu acho que o mundo é um lugar melhor se as pessoas compartilharem mais as coisas. Como ele vai funcionar? Eu falei para vocês que esse podcast tem um formato. De fato, ele tem um formato que eu, ouvindo alguns podcasts, estudando, lendo bastante coisa, mas, aliás, eu não posso não começar tudo isso. Esse primeiro episódio vai ser um episódio de muitos clichês, tá bom? Eu não posso começar tudo isso sem dizer para vocês qual é o meu podcast preferido. O meu podcast preferido, que tem uma estrutura muito interessante e que me deixa... Eu tenho certeza que esse podcast me deixa mais inteligente. Ele se chama Era Uma Vez no Oeste. É feito pelo Luciano Potter, o Magro Lima e o Daniel Escola. São três jornalistas lá de Porto Alegre, da Rádio Gaúcha e da Rádio Atlântida. E esse podcast tem no Spotify. Está no Deezer também. Se chama Era Uma Vez no Oeste. Ouçam esse podcast. Os caras, eles assistem a uma série chamada The West Wing. Eles assistem a essa série e aí eles fazem comentários em cima dos assuntos debatidos na série. Não é sobre o episódio em si. Então, por exemplo, é sobre o governo americano e aí eles estão num programa com a Rússia. E aí eles fazem um episódio sobre as relações entre Estados Unidos e Rússia. Então, cara, é muito legal esse podcast. Ele sai toda quinta-feira. Estou fazendo um jabá aqui para o podcast dos caras porque ele é muito bom e ele tem um formato diferente. E isso era algo que eu queria muito trazer nesse podcast. Um formato. Que ele tivesse um esqueleto. Que ele tivesse um penso. E não simplesmente ligar o microfone e sair falando. E aí eu desenhei esse formato junto aqui com o time da Experiência. E a gente chegou nessa conclusão. Então, ele tem três partes. A primeira parte é sempre uma história. Eu sempre vou contar alguma história que tenha a ver com um relacionamento e que eu tenha presenciado. Que eu tenha vivido. Nem sempre eu vou ser o protagonista dessa história. O importante é que, de alguma forma, eu tenha algum tipo de relacionamento com ela. A segunda parte é sempre um convidado. Sim, senhoras e senhores, teremos sempre um convidado nesse podcast, menos hoje. Ou não. Talvez a gente tenha um convidado surpresas hoje. Ainda vou pensar sobre isso. E, por fim, três gatilhos que não vão mudar a sua vida. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eu sempre vou dar três dicas, ou seja, três gatilhos que não vão mudar a sua vida. Porque, gente, é impossível você mudar a sua vida ouvindo um podcast. Isso é mentira, balela. Estão contando história para você. Isso não é possível. Mas esses três gatilhos, eles vão te inspirar a, de alguma forma, progredir. Eles vão te inspirar a, de alguma forma, fazer algum movimento na sua vida profissional ou até mesmo pessoal. Então, eu não tenho a menor pretensão de mudar a vida de ninguém com três dicas por episódio. Mas acho que elas podem ajudar muito. Tem um conceito que eu adoro, que é micro-revolução. E eu acredito muito em micro-revolução. Que são pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenas atividades que geram, que conectadas com outras micro-revoluções, tornam as coisas muito grandes. Porque a gente sempre busca algo muito grande ou quer ter um grande impacto e esquece que coisas de grande impacto começam com pequenas coisas. Pequenas coisas combinadas geram, sim, um grande impacto. Alphi, por que investidor de relacionamento? Por que falar sobre este assunto específico? Primeira coisa é porque eu acredito muito, tá? Eu acredito demais que investir em relacionamento é o melhor investimento que eu posso fazer. Ah, mas você prefere ter dinheiro ou ter relacionamento? Eu prefiro ter relacionamento do que ter dinheiro. Até porque eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver e souber como que é, daqui a pouco eu vou mudar de opinião. Eu posso fazer um outro episódio aqui e contar para vocês como é ser rico. Mas eu não sou rico de dinheiro, mas eu sou muito rico em relacionamento. E por que eu acho que ser um investidor de relacionamento é melhor? Primeiro, relacionamento não desvaloriza nunca, certo? É um ativo que você tem, que não vai desvalorizar nunca se você souber cuidar deles e se você souber escolher os relacionamentos que você vai manter ativo. Porque pensa bem, quando você está conectado a alguém e essa pessoa só progride e você cuida desse relacionamento, vai ser sempre bom. As ações vão estar sempre valorizando. Se essa pessoa porventura... Vamos pegar, acho que é um ótimo momento para a gente falar disso, caso você esteja ouvindo esse podcast em algum ano muito mais para frente aí, em 2019, vivemos uma situação muito complexa, politicamente falando, no nosso país. Aliás, já há alguns anos, não especialmente em 2019. E eu sempre fico pensando que esses... Já fazem alguns anos também que muita gente vem sendo presa no Brasil, que não era muito comum, sabe? As pessoas vêm sendo presas no Brasil. E eu sempre fico pensando que essas pessoas que são grandes empresários... Nem vou entrar no lado dos políticos. Nós vamos pegar os grandes empresários, de construtoras, muitos estão sendo presos. Putz, esses caras eram caras que muita gente se relacionava, né? Muita gente tinha negócios com eles e tal. Como que fica nessa hora, né? Quando um cara que tu faz negócios e mesmo que ele não tenha feito algo errado no negócio diretamente contigo, esse cara está preso por fazer negócios ilícitos. É muito complexo isso. Então, acho que muita gente perdeu grandes parceiros. Mas aí é uma decisão sua de continuar ou não se relacionando com essa pessoa. Diferente de ter um investimento financeiro que muitas vezes não é o que você faz que vai decidir se o seu dinheiro vai continuar rendendo ou não, se o seu dinheiro estiver aplicado em algum lugar, por exemplo. Então, eu acho que os investimentos em relacionamento você tem mais controle, mesmo quando a pessoa faz algo que vai jogar contra a sua imagem e você não queira mais se relacionar. Segunda coisa do porquê falar sobre relacionamento é porque, de fato, eu uso isso como uma estratégia de negócio. E eu vou contar isso aqui ao longo dos programas e vou mostrar para vocês porque sempre funciona, gente. Sempre funciona. Dificilmente você vai fazer alguma coisa... Não é que tudo vai dar certo, tá? Não é que tudo vai dar certo. Eu sempre falo. Então, oportunidade é diferente de realização. Eu adoro fazer uma analogia com um pênalti. Um pênalti no futebol é uma ótima oportunidade, mas tem que fazer o gol. Então, eu acho que quanto mais relacionamentos você tiver, mais pênaltis você vai ter para bater, mais coisas você vai ter para concretizar. E eu acho também que pouca gente usa. Pouca gente usa de forma estratégica. E todo mundo tem sua rede, tá? Você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, pode estar pensando, não, mas eu não tenho uma rede de relacionamento, assim. Pô, eu nem conheço tanta gente. Tem sim. Todo mundo tem a sua rede de relacionamento. Umas maiores, umas menores, normal. Mas isso funciona com basicamente quase tudo. A grande questão é que as pessoas não usam, elas não fazem a manutenção e elas não cuidam da expansão de forma correta. E deixa eu dar uma outra notícia para você. Se você quer ouvir esse podcast aqui, aprender sobre relacionamento, que talvez, na minha humilde opinião, eu possa compartilhar alguma coisinha que eu já aprendi sobre isso. Se você acha que vai aplicar e aí está pronto, desculpa, tá? Mas não é assim, tá? Relacionamento é que nem enxugar gelo. Não termina nunca. Você vai ter que estar sempre fazendo a manutenção. Sempre fazendo. Não adianta fazer uma vez por ano, não adianta fazer a cada cinco anos, um ano bissexto. Não. É quase um mindset, assim. É quase uma forma de pensar, uma forma de agir que tem que estar plugada em você. Então, esses são os motivos que me fazem acreditar que um podcast sobre rede de relacionamento pode ajudar muita gente a cuidar isso de forma mais estratégica. Quer ver? Vamos fazer um teste. Qual é a sua estratégia para cuidar da sua rede de relacionamento? Que tipo de estratégia você usa? Eu nem conheço, eu nem tenho como saber todas as pessoas que vão estar ouvindo esse podcast, mas eu não tenho nenhuma receia em afirmar que a grande maioria, a grande maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas não têm uma estratégia para cuidar dos seus relacionamentos, simplesmente porque a maioria das pessoas não tem. Então, isso é muito complicado. Então, já que eu contei um pouquinho do formato para vocês, já que eu contei por que eu escolhi fazer esse podcast sobre rede de relacionamento, contei quem é a experiência, que são os meus parceiros que estão junto aqui nesse projeto do podcast comigo. Inclusive, você está ouvindo esse podcast aqui no canal da experiência, que tem outros conteúdos também. Fica ligado aí que sempre tem conteúdos legais. Eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história, como é que eu vim parar aqui, como é que eu me dei conta. que redes de relacionamento eram o melhor investimento da minha vida. Aliás, esse é o nome da minha palestra. Redes de relacionamento, o melhor investimento da minha vida. Como eu falei para vocês, eu sou formado em relações públicas e foi uma decisão muito orgânica, muito natural. Eu não pensei em falar sobre redes de relacionamento lá quando eu decidi fazer o vestibular em 1999 na PUC. Foi uma decisão muito, como eu falei, orgânica. Eu tive dúvida, na real, entre fazer administração e fazer relações públicas, mas depois que eu vi as cadeiras de matemática e finanças que tinha em administração, eu corri, né, gente? Porque vocês podem notar que eu sou um cara de humanas, não me daria bem em exatas. Me formei em RP, fui multi-empreendedor, né? Eu sempre tive essa característica de me virar, assim, de fazer as coisas por mim, assim, de ser meio autodidata. Eu lembro de um lance muito engraçado que aconteceu, foi quando eu estava me formando no terceiro ano da escola, antes de entrar na faculdade. E a gente fez, eu era, obviamente, eu me tornei parte da comissão de formatura, metido pra caramba nas coisas. E aí, quando a gente foi receber os orçamentos das produtoras, os orçamentos eram caríssimos, assim, eu lembro e tal. E eu já meio que fazia alguns eventos e tal, e eu peguei a formatura pra organizar e em vez de contratar uma produtora e aí os caras faziam tudo, eu mesmo contratei todos os serviços. Fiz a rede de uma produtora. Me arrependo pra caramba, deu um monte de coisa errada porque não tinha experiência pra fazer aquilo, mas eu acho que isso fala um pouquinho da maneira como eu desenvolvi a minha carreira. Eu sempre tentei entender como as coisas funcionavam e achar maneiras de fazer aquilo tendo um pouco mais de... De forma que eu acreditasse mais, nada nem... Gastando menos. E sim, fazendo algo de um jeito que eu pudesse tirar o melhor proveito daquilo, mas não um proveito mal, né? Não querendo ter alguma vantagem em cima daquilo, e sim fazendo algo de uma maneira que fosse... Enfim, mais legal. E isso marcou muito a minha carreira. Eu tive uma banda, espero que vocês não parem de ouvir esse podcast agora, eu sou saberdíssimo, mas eu sou um pagodeiro, adoro o pagode e tal, mas sou um cara legal, mesmo que algumas pessoas tenham preconceito contra os pagodeiros. Eu acho engraçado que esse preconceito sempre cai depois de algumas cervejas, né? As pessoas todas adoram cantar um pagodinho olhando pro céu, mas ninguém gosta de assumir. Ninguém não. Pouca gente gosta de assumir. Tive banda, tive agência de turismo, tive uma produtora que quebrou, tive agência de publicidade, agência de... Tive de tudo um pouco. Até que em 2012 a minha vida deu uma grande virada. E esse vai ser o tema do episódio número 2, então já vou dando um spoiler aqui. A minha vida teve uma grande virada quando eu resolvi sair do armário e criei a Todo Mundo Precisa de um RP. E aí, a partir dali, a minha carreira aconteceu. E isso do fato de... Eu me formei na universidade em 2006. E somente em 2012, como eu brinco, eu saí do armário e me assumi em relações públicas e tal. Até então eu dizia que eu era... O que não era mentira, né? Mas eu dizia que eu era empresário ou dizia que eu era qualquer coisa, mas eu não falava a palavra relações públicas. E a partir daí, muita coisa aconteceu. E isso tem muito a ver, gente, com posicionamento. E posicionamento é fundamental para as redes de relacionamento. Você se assumir naquilo que você faz, ter clareza naquilo que você faz, saber explicar o que você faz para os outros é muito importante. E isso tem tudo a ver com relacionamento, porque as pessoas precisam... Vai ficar meio estranho agora para quem só está ouvindo. Pode imaginar que eu vou fazer uma cara assim. Mas as pessoas precisam te desejar. Você precisa ser desejada. Elas precisam desejar estar perto de você. E isso tem tudo a ver com posicionamento. E aí, lá em 2012, quando eu me assumo a RP, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, eu passo a expandir demais as minhas redes de relacionamento. Me mudei para São Paulo, vim morar aqui, vou contar isso também em um episódio, que foi a partir daí que comecei a trabalhar com alguns artistas. Para quem está me ouvindo agora pela primeira vez e ainda não me conhece, eu trabalho com artistas e adoro, adoro, até porque sou um artista frustrado. Mentira, eu nem sou frustrado mesmo. Eu, de fato, não era um músico e tal. Eu sou super bem resolvido com isso. Mas adoro trabalhar com artistas. Atualmente, agora, em outubro de 2019, eu trabalho com três artistas. O Atitude 67, que talvez você não conheça pelo nome, mas você já cantou, que gosta de boteco e de cerveja de garrafa. Então, e a gente está vivendo um super momento agora no Atitude, porque acabou de gravar um DVD novo, que vai lançar em dezembro. Então, talvez você já conheça esse DVD, porque está ouvindo esse episódio depois. Também estou fazendo um trabalho, já vai fazer quase dois anos, com o João Gustavo e Murilo, que talvez você também não conheça pelo nome, mas com certeza você já ouviu a música do Uou! Meu Lançol Dobrado! Pelo amor de Deus, essa parte foi horrível. A música Lançol Dobrado, que durante quatro meses seguidos ficou no Top 5 do Spotify Brasil, como uma das músicas mais tocadas. Durante quatro meses. Isso é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Adoro fazer parte disso. E o Das Dama, que é um projeto super diferente de um baterista com um DJ, um projeto novo que está nascendo, está vivendo um outro momento diferente desses artistas que já aconteceram, mas é um projeto que eu levo muita fé e gosto muito, acredito muito. Então, nem sei como é que eu comecei a falar dos artistas. Alguém lembra? Produção? O que eu comecei a... Eu sou fã da minha carreira. Ah, está fã da minha carreira. Obrigado, obrigado, obrigado. Está fã da minha carreira. Então, trabalho com artistas na Alf Negócios Criativos, tem esse braço de música. Também trabalho com futebol. Vou falar bastante de futebol aqui. O episódio número 3, se eu não me engano, vai ser com uma pessoa que também trabalha com futebol. Não posso dar mais spoilers. Mas tem esse projeto na China, como eu falei para vocês, que ele é sobre futebol. Sou RP do craque, pentacampeão do mundo, Denilson Show, já desde 2014. Estou com o Denilson. Desde 2017, eu sou responsável pela imagem do zagueiro Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio, jogou a Copa da Rússia de 2018. Teremos histórias da Rússia, histórias de relacionamentos da Rússia, porque eu estive na Copa do Mundo no ano passado e foi muito legal. Atualmente, também sou RP do Arthur Elias, que é o treinador do Corinthians do futebol feminino, que é outro assunto que a gente vai falar aqui. Relacionamento, como o futebol feminino tem se relacionado com o mercado, tem conquistado o seu espaço. O trabalho com o Arthur é um trabalho novo que eu estou super empolgado em fazer. Ele é, até hoje, porque você pode estar ouvindo esse podcast depois, ele é campeão brasileiro, campeão do Libertadores, ganhou o melhor técnico do Campeonato Brasileiro em 2018, estão fazendo uma grande campanha agora em 2019. Então, se eu pegar, por exemplo, futebol e música, são dois assuntos que têm muito... São dois... Assuntos não, desculpa. São dois mercados que trabalham muito com relacionamento. Muito mesmo, assim. O futebol, ele é... Acredito, ele é uma bolha, um espaço mais fechado, bem mais fechado que a música. É muito difícil entrar ao mesmo tempo que depois que você entra, você consegue se relacionar muito bem, consegue transitar, circular, expandir muito bem. Além do futebol, além da música, eu também tenho o meu lado empreendedor que continua vivo e lá na minha cidade Porto Alegre. Não nasci lá, né? É bom fazer esse adendo. Eu sou natural de Caxias do Sul, mas fui muito pequeno para Porto Alegre, então considero que Porto Alegre é a minha casa. Lá em Porto Alegre, eu sou sócio de uma rede de bares, que é a Croácia. Nós temos hoje três bares funcionando lá no Sul e também a Combo Agência que faz eventos. E aí, a história que eu estava falando para vocês do relacionamento, a gente usa muito, né? Por exemplo, os shows do Atitude 67 lá em Porto Alegre, quem faz é a Combo Agência e a agência que eu sou sócio. Então, o meu cliente do digital aqui de São Paulo, a gente faz negócio com eles lá em Porto Alegre quando vai fazer os shows e é sobre isso que esse podcast vai falar nas próximas semanas. A gente vai falar, sim, sobre relacionamento, mas a gente também vai falar sobre negócios, a gente também vai falar sobre criatividade, a gente também vai falar sobre inovação. Gente, acho que por hora é isso nesse episódio de hoje. Vocês já puderam conhecer um pouquinho mais do que eu faço. eu vou contar bastante história aqui, um pouquinho do formato e principalmente do porquê que eu estou fazendo esse podcast. Espero que vocês gostem muito. Assinem aqui o canal da Experiência nas plataformas digitais, no YouTube. Você pode me seguir lá também no Instagram, no Twitter, no Facebook, arroba Guilherme Alf. Eu estou sempre por lá. Mandem sugestões, falem o que acharam do podcast, conta para todo mundo desse podcast aqui, porque com certeza o podcast só vai acontecer se a gente formar uma comunidade, se vocês estiverem gostando, ele só vai acontecer se tiver troca. Não pode ser uma coisa eu falando aqui e você só ouvindo daí. A gente precisa interagir, a gente precisa se relacionar. Fechado? Semana que vem, então, a gente volta para o episódio número 2, que na verdade poderia ser considerado o episódio número 1 e a grande estreia do Investidor de Relacionamento by Experiência. Um abraço.